O funeral de Estado do presidente Hugo Chávez ocorre nesta sexta-feira na capital venezuelana. A cerimônia conta com a presença de mais de 30 chefes de Estado e de governo, incluindo todos os presidentes latino-americanos, com exceção do paraguaio Federico Franco. Outros líderes polêmicos, como o do Irã, Mahmoud Ahmadinejad e o da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, também participam do evento. Após o funeral, o vice de Chávez, Nicolás Maduro, assume a presidência interinamente e tem 30 dias para organizar novas eleições no país. O corpo de Chávez não será sepultado e deve ficar em exibição por mais sete dias para que os venezuelanos tenham a última chance de ver o caixão na Capela Ardente da Academia Militar. Depois, o líder será embalsamado para repousar em um museu de Caracas, instalado no local usado por ele como quartel-general no golpe de Estado frustrado de 1992. De madrugada, mesmo com o frio, milhares de pessoas enfrentaram as longas filas para ver o caixão nesta sexta-feira. Os venezuelanos aguardavam indiferentes ao lixo acumulado de dois dias de peregrinação popular. Estou esperando há 25 horas. O que eu estou sentindo? Muita emoção e também muita tristeza. Uma tristeza profunda. Chávez está em nós. Valeu a pena e ficaria muitas horas mais. Se tiver de esperar, espero. Segundo estimativas do governo venezuelano, mais de dois milhões de partidários deram adeus às chaves. Queremos ver as chaves.